Hi students, how are you doing? Hoje a nossa aula aqui tá top Hoje eu vou te ensinar tudo sobre o Present Perfect Esse assunto que as pessoas têm muita dificuldade aí E hoje você vai aprender de uma vez por todas aí Como utilizar o Present Perfect O que é esse Present Perfect aí, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula Bom, o Present Perfect, ele é um tempo verbal Que ele expressa ações que são influenciadas pelo presente E também pelo passado aí, tá? Então a gente utiliza pra ações que ainda estão acontecendo Ou foram concluídas recentemente Então geralmente a gente usa o Present Perfect Pra ações que começaram lá no passado E que ainda tem sentido hoje em dia Que ainda tem influência no presente, tá bom? Então é esse tempo que a gente tá falando aqui nessa aula Então ele pode ser utilizado, ó Para indicar ações que começaram lá no passado E se prolongam até hoje, então até o presente E o Present Perfect é um tempo verbal que não existe, né? Exatamente da mesma forma no português E é por isso que ele causa aí bastante confusão Bastante dúvidas, né? Porque a gente não tem algo que é tão parecido, né? Tão igual no português, tá? Mas a gente vai estar traduzindo aqui as frases Pra um tempo semelhante que você vai entender certinho, tá bom? Então, ó Vamos ver aqui alguns exemplos do Present Perfect Nós temos aqui, ó Então eles têm estudado muito para os exames, ó Então, ó Aqui, ó É algo que começou lá no passado E ainda é uma realidade nos dias atuais Eles começaram estudando há muito tempo E eles ainda continuam estudando, certo? Então, ó Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010 Então, desde o ano de 2010 E hoje eu ainda estou morando lá Então, começou no passado e ainda é uma realidade Tá vendo como é fácil de entender? Então, vamos lá I've just seen him on the corner Então, eu acabei de vê-lo na esquina Algo que acabou de acontecer Então, também a gente utiliza aí o Present Perfect, tá? I've just lost five bucks Então, eu acabei de perder seis, não Cinco reais, né? Então, acabei de perder cinco reais Então, foi algo que aconteceu agora, né? Então, é uma realidade que acabou Mas acabou recentemente Então, são esses os casos que a gente utiliza aí o Present Perfect Então, vamos lá A gente vai ver aqui exemplos em frases De cada momento que a gente vai utilizar aí o Present Perfect Então, vamos lá Ações iniciadas no passado E que ainda estão em andamento no presente Como a gente viu, né? Então, vamos lá They haven't lived here for years Então, eles não moram aqui por anos Começou lá no passado e eles ainda não moram Então, ainda é uma realidade Ela trabalha no banco por cinco anos Ela ainda trabalha lá Mas ela começou essa ação há cinco anos atrás Então, apesar de começar no passado Ainda é uma realidade, tá vendo? We have had the same car for ten years Comprei o carro há dez anos atrás E ainda temos o mesmo carro Tá vendo? Então, começou no passado E ainda não é realidade Então, ações iniciadas no passado E que ainda estão em andamento no presente Ou ainda são uma realidade aí no presente Bom, quando a gente se faz a uma referência A um tempo inconcluído Algo que começou no passado E que a gente não sabe se é uma realidade ainda no presente Ou não Não tá inconcluído Tá inconcluído ainda, né? Ainda não foi concluído Então, ó I have worked hard this week Eu trabalhei muito essa semana Posso estar na quarta-feira e falar isso E a semana não tem acabado ainda Tá vendo? Então, assim Não foi concluído esse tempo Certo? It has rained a lot this year Choveu muito esse ano Pode ser no meio do ano No início do ano A gente não sabe exatamente, né? O tempo tá aqui Não tá concluído Então, não tem como a gente saber exatamente Quando foi esse tempo We haven't seen her today Mas não a vimos hoje Posso falar isso de manhã À tarde ou à noite Então, não é um tempo ainda Que tá aí concluído Certo? Então, neste caso também utilizamos o present perfect Ações repetidas em um período não específico Entre o passado e o presente Coisas que você fez ali por mais vezes E aí não sabe se é presente Ou se foi no passado Tá bom? Então, vamos lá They have seen that film six times Eles viram aquele filme seis vezes Pode ter sido seis vezes ontem Como pode ter sido seis vezes anteontem Como dez anos atrás Tá vendo? Então, não tá com o período ali especificado It has happened several times already Isso já aconteceu várias vezes Pode ter acontecido várias vezes Hoje, ontem, dez anos atrás Tá bom? She has visited them frequently Então, ela os visita com frequência Ela pode visitar hoje Como ontem Como, né? Então, ela visita ele sempre Tá sempre em ação contínua Né? Então, não é um período ali específico Do passado ou do presente Ela faz isso ainda Entendeu? Então, nesse caso Também utilizamos o present perfect E ações concluídas Num passado muito recente Aí, nesse caso Nós vamos utilizar You just Ok? Então, por exemplo Have you just finished work? Você acabou de trabalhar? Você acabou, né? De terminar aí o seu trabalho? Mais ou menos isso I've just eaten Eu acabei de comer We have just seen her Acabamos de vê-la Tá vendo? Algo que acabou de acontecer Que acabou, né? Foi um passado Mas que é um passado bem recente Então, nesse caso aqui Também utilizamos Present perfect Também utilizamos o present perfect Quando o período exato da ação É irrelevante Ou desconhecido Você não precisa dessa informação Pra que a frase faça sentido Então, vamos lá Someone has eaten my soup Então, alguém comeu minha sopa Pode ter sido hoje Como ontem Então, assim É irrelevante Ou desconhecido Have you seen gone with the wind? Você já viu O vento levou? Né? Então, have you seen É bem utilizado Essa frase, tá? Sempre que é pra alguém Perguntar assim, ó Have you seen? Have you been? Have you gone? É você já alguma coisa Have you seen? Você já viu Have you been? Você já esteve Have you gone? Você já foi Tá? Então, sempre a gente tem Esse have you aí Numa frase Uma pergunta Vai ser você já Ok? Então, aqui, ó Você já viu E o vento levou? Próximo aqui, ó She Aqui é o had Só que tá contraído A gente vai ver Sobre a contração Ainda nessa aula, tá? Então, ó She has studied Japanese, Russian and English Ela estudou Japonês, russo e inglês Tá vendo? Então, a gente não sabe Quando que foi E a irrelevante Ou desconhecido Não vai fazer Diferença aqui na frase, né? Então, você sabe Que ela estudou Mas quando foi Não tem problema Ok? Então, agora A gente vai ver aqui As estruturas Como montar frases No present perfect Na afirmativa Na negativa Na interrogativa Ok? Então, vamos lá Pra gente formar frases Na afirmativa Nós vamos utilizar O sujeito Mais o have Mais o verbo No participio Mais o complemento Tá bom? Então, vamos lá Então, ó John e Sarah Have lived At the same place Since I've met them Então, ó John e Sarah Moram no mesmo lugar Desde que eu os conheci Algo que começou Lá no passado E ainda é uma realidade Né? Então, eles moram No mesmo lugar Então, tá vendo? O sujeito aqui Mais o have Mais o verbo No passado Participio Mais o complemento Tá? Então, aqui é a próxima frase I have just finished my work Eu acabei de terminar O meu trabalho Aqui é o caso Que a gente utilizou Um passado Que acabou recentemente Então, era uma realidade Mas não é mais agora Porque acabou, né? Mas foi bem recente Então, I have Tá vendo? I have É no caso de Desse caso aqui Específico De algo que foi recente Um passado recente A gente tem que utilizar O just Como a gente já viu Né? Então I have just finished my work Eu acabei de terminar O meu trabalho Agora Com he, she, it Vamos lá Com he, she, it Nós não vamos utilizar Ali o have Tá bom? Por quê? Com he, she, it Nós vamos utilizar has Então Vou colocar aqui Como se fosse she, tá? Então Em vez de I have just finished my work Então She has just finished Finished Her work Ok? Então She has just finished Her work Se fosse he He has just finished His work Tá bom? Então Has Aí aqui muda Então Aqui a gente pode utilizar Sujeito Mas Em vez de have No com he, she, it Vai ser has Tá bom? Então aqui Com he, she, it Vai utilizar o has Beleza? Então Essas aqui são as estruturas Para a gente utilizar Na afirmativa Tanto aqui com outros sujeitos E aqui Com he, she, it Certo? Vamos então agora Para a negativa Para a negativa Nós vamos utilizar Sujeito Had not Ou haven't Que é a estrutura Abreviada Mas o verbo No participio Mais o complemento Então vamos lá Usando a mesma frase Tá? John e Sarah Haven't lived At the same place Since I met them Então ó John e Sarah Não moram no mesmo lugar Desde que eu os conheci I haven't finished my work Eu não terminei o meu trabalho Certo? Então a gente vai utilizar You haven't E aí? Com he, she, it Como é que fica? A gente vai utilizar Hasn't Tá? Então na negativa Para he, she, it Utilizamos Hasn't Então aqui ó He hasn't Aí just não faz sentido Porque ele não terminou Né? He hasn't finished his work Ok? Então Para a estrutura de he, she, it Fica diferente Certo? E na interrogativa Para fazer perguntas Como que a gente faz perguntas No present perfect? Nós vamos utilizar O have ou has Para he, she, it Né? Mais o sujeito Mais o deve no participio Mais complemento Tá? Então ó Have John and Sarah Lived at the same place Since I met them Então John e Sarah moram no mesmo lugar Desde que eu os conheci Have you finished your work Você terminou o seu trabalho E aqui no caso né Do he, she, it Vai ser o quê? Has he Has He Finished his work E aí é uma pergunta Tá bom? Então Essa estrutura equivale Para todos os outros sujeitos Menos He, she, it Que a gente vai utilizar Sempre o has Certo? Então Essas são as estruturas Na interrogativa Negativa E Afirmativa Tá bom? E a Teacher Mas o que que é o verbo No participio Né? Então o verbo No passado Passado Participio Que é esse verbo Que a gente utiliza Você vai encontrar Em listas Né? Todas as conjugações Certinhas Para você poder entender Como que funciona Aí o passado Participio Ele não tem muita regra As palavras vão ter Sua forma própria Neste tempo verbal Que é o passado Participio Você encontra essa lista Em vários locais Aí Locais aí Né? É só você procurar Verbos no passado Participio E aí A forma de você Entender E conseguir Aprender Essas palavras Mesmo É tentando Utilizar O máximo possível Nas suas frases E com o tempo De estudos Você acaba pegando E memorizando Essas palavras Tá? Então não é para pegar A lista E tentar sair decorando Não Tá? É importante você saber Como utiliza Nessa estrutura Do present perfect A gente vai utilizar O passado participio Então nessa estrutura É importante Que você aprenda Tá? Então basta você Procurar aí Pela lista Do passado participio Que você consegue Entender exatamente Qual que é esse passado Tá? Mas geralmente As palavras que terminam Com o ed Vão ser Vão continuar Com o ed E os irregulares Vão ter a forma própria Aí também Tá? E aí você vai aprendendo Com o tempo de estudos Tá bom? Ah! E se você ainda não Conferiu o mini curso Que tá aqui na descrição Desse vídeo Confere que esse mini curso Tá super legal Tem várias aulas lá Pra te ajudar Com o seu inglês Tá? Essas aulas são gratuitas Então vai aqui na descrição E acessa aí o meu curso Pra que você possa aí Aprender muita coisa comigo Tá bom? Então vamos lá Continuando aqui a nossa aula Nós temos a contração Do have Tá? Aqui a gente viu sempre O have escrito Sem contração Tanto na estrutura afirmativa Negativa Interrogativa E em todos os exemplos Né? A não ser esse aqui Que a gente já contraiu Mas ele é contraído Geralmente nas frases Né? Então você vai ver assim Ó I've I've Tá? Que é a mesma coisa De I have Então esse I have Vai virar I've You have Vai virar you Ok? Ok? He have She's Tá bom? Igual aqui ó Vai ser She's She has Vai ser She's E aí assim por diante Tá? Então a gente vai sempre utilizar Dessa forma Tranquilo? Então o I Né? O I vai ser With Dave Sempre com esse sonzinho Tá? I've You've Dave With Ok? E aí só no His She's His E It's Né? Que vai continuar aí com o S Ok? Então é assim que a gente vai utilizar O present perfect Eu espero que você tenha aprendido aí De uma vez por todas Sobre esse tempo verbal Deixa aqui nos comentários pra mim Se você tem alguma dúvida Se você achou simples Se você achou complicado Quero saber de você A sua opinião Tenta montar uma frase aí também No present perfect Pra eu saber se você entendeu direitinho Tá bom? Então é isso ó Deixa a sua curtida aqui Se você gostou dessa aula Compartilha esses vídeos aqui Com seus amigos Deixe seu comentário aqui E se inscreva aqui no canal Ativando as notificações Pra não perder nada Que eu posto por aqui Tá bom? Então é isso Essa foi a nossa aula de hoje A gente se vê na próxima aula Bons estudos E até lá See you